E aí galera do nono ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. Nesse capítulo nós estamos trabalhando com estética, movimentos estéticos contemporâneos. Nós vimos no último encontro um pouco sobre a pop art, conhecendo um pouco sobre essa arte tão popular, tão colorida, falamos um pouco sobre a arte também no pós-guerra. E hoje nós vamos começar aqui um momento diferente, falando sobre o street art. Nós vamos conhecer um pouco sobre isso, também falar sobre a arte urbana e a ditadura militar. Como houve esse processo da arte junto a esse período da ditadura militar? Como os artistas da época estavam tentando apresentar sua música, sua arte, em um período tão complicado em que os brasileiros vivenciaram. Nessa aula de filosofia, nós estamos hoje trazendo informações importantes sobre o mundo da arte, junto à estética, na perspectiva filosófica. Então, prepara teu material, fica atento para essa aula. Antes de iniciarmos sobre o street art, trazendo aqui um pouco do que nós vimos no último encontro, que nós iniciamos esse capítulo, trouxe que essa imagem está auto-humana em uma rua de Barcelona, na Espanha, em 2011. Então, você percebe que a arte, ela está por aí afora, ela se apresenta ao mundo. Unidade 4, estética. Nós estamos trabalhando. Então, nesse capítulo, nessa unidade, nós estamos aprendendo sobre a arte no pós-guerra. Desculpe, o pop art e o street art. O que é que nós vimos no nosso último encontro? Movimentos estéticos contemporâneos. E aqui se traz algumas perguntas que elas são necessárias, que eu também faça nessa aula. É possível construir a arte nas ruas e calçadas das cidades? Aqueles que fazem a arte de rua são artistas? Qual é o lugar de uma obra de arte? Um artista deve ser silenciado pelo governo, caso este governo se sinta incomodado? Uma capa de revista é arte? Nós falamos um pouco sobre a arte no pós-guerra, que aí com a contemporaneidade, se desenvolve na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, quando a globalização, ele traz um destaque, quando a globalização, a tecnologia, o aperfeiçoamento das mídias e, claro, a cultura de massa se intensificam. O que é que acontece? A arte não fica de fora desse panorama. Enquanto a globalização acontece após a Segunda Guerra Mundial, com o advento tecnológico, a arte também não vai ficar de fora desse panorama. Também denominada de arte do pós-guerra, prioriza o quê? A ideia e conceito em prejuízo do objeto ou da matéria, ou seja, o objetivo é produzir a arte e refletir sobre ela concomitantemente. Então, surge aí o que nós estávamos discutindo, a arte no pós-guerra. Então, você consegue compreender sobre essa arte. Então, nós vamos agora um pouquinho à frente, já que nós estamos aqui trazendo alguns tópicos do nosso último encontro para que você possa refletir, para que você possa dar sequência aos seus estudos sobre esse tema. Vamos lá. Mais à frente, nós conseguimos perceber que surgem movimentos com o processo da contemporaneidade, abre-se espaço para o desenvolvimento de números abrangentes de estilos de manifestações artísticas. Então, você vai conseguir perceber que surgem várias, até aqui literaturas, citando algumas, esculturas, teatros, pinturas, videoartes, entre outros. Também surgem os movimentos que tiveram maior destaque na arte conceitual. Arte pobre, arte cinética, pop art, op art, expressionismo, abstrato, minimalismo, land art, street art, ball de arte. Todos esses estão associados dentro desse processo, desses movimentos que se destacaram. Então, nós vamos um pouquinho agora para estarmos falando sobre a nossa arte. Também surge ali o conceito pop art, que é contra o tradicional. Surge lá na Inglaterra no ano de 1950 e faz justamente com que esse processo seja diferente. É um processo que sai do óbvio, que sai do tradicional e tenta se apresentar de uma forma diferenciada. Então, com isso, pretendia-se colocar em evidência a arte desenvolvida pela massa capitalista, tornando-a cada vez mais popular e acessível. Também nós falamos sobre alguns filósofos que o capítulo traz. Roque Heimann, Max Roque Heimann e Theodor Adorno, eles vão falar o seguinte. Filósofos que estabelecem o termo indústria cultural, já estavam construindo uma crítica filosófica a respeito das produções artísticas que eram veiculadas. Então, nós conseguimos ver algumas imagens dessa pop art e agora nós vamos um pouco à frente para explorarmos o nosso assunto de hoje. Street art. Com um nome bastante sugestivo, a street art ou arte urbana, é uma forma de expressão artística que surgiu nos Estados Unidos, América, durante a década de 1970. Então, por que nós estamos estudando isso no processo filosófico? Nós estamos desenvolvendo aqui, baseado na perspectiva da estética, os movimentos estéticos contemporâneos, apesar do seu caráter dinâmico e efêmero, tendo em vista a facilidade com que se pode corromper ou destruir tais obras, pode ser imortalizada por meio das fotografias e das filmagens. Embora tendo isso formar na década de 1970, há relatos históricos que afirmam que artistas da Grécia Antiga, por exemplo, utilizavam métodos semelhantes aos dos artistas de rua, tanto os gregos quanto os romanos. Então, nós temos aqui um destaque, já que nós estamos falando sobre esse processo em que surge ali o teatro, em que há uma produção artística. Eles transmitiam, os gregos e os romanos, mensagens pelas ruas, disseminando ideias e fazendo críticas pelas calçadas de antenas e Roma. Este é justamente um dos elementos marcantes da Estritiarte, a crítica. Então, nós estamos trazendo aqui um elemento que é justamente a crítica. Embora essa não seja uma obrigatoriedade aos artistas, a arte urbana propõe que alguns lugares percam sua sacralidade ou exclusividade no que diz respeito à questão tanto da produção artística quanto na exposição e apreciação da arte. Os museus, as galerias e as bibliotecas perdem exclusividade da arte, que passam a ser encontradas em outros locais. E justamente, que locais são esses? Na rua, demonstrando a vida cotidiana e o pensamento das massas, as suas alegrias, seus manifestos, suas críticas. Ah, professor, nós estamos falando sobre street art. Sim, aqui está dizendo que a arte é expansiva. A arte urbana propõe que alguns lugares percam sua sacralidade ou exclusividade. O que é isso? Ele está dizendo que, a partir desse momento, a arte urbana transcede, ela cresce e ela vai, justamente, fazer com que perca a exclusividade, sacralidade em relação à produção artística. Isso está relacionado ao que, professor? Que os museus, as galerias e as bibliotecas perdem a exclusividade da arte, que passa a ser encontrada onde? Nas ruas. Então, a arte vai para as ruas, sai dos espaços e elas são levadas a esses ambientes. Que ambientes que vão, ali, justamente, proporcionar manifestações, momentos de alegria, vão trazer críticas. Conforme dissemos, embora não seja uma obrigatoriedade, a arte urbana apresenta, com frequência, críticas sociais, econômicas e políticas. Ah, então quer dizer que essa arte urbana, fique bem atento aí, ó. A arte urbana vai apresentar, ela apresenta, com frequência, críticas sociais, econômicas e políticas. Você tem, aí, justamente, essa relação com a economia e a crítica social, relacionada, aí, a, justamente, o que é urbano, né? A arte urbana. Nós vamos a um vídeo, agora, espero que você goste dessa produção, porque aqui vai falar sobre arte e liberdade de expressão. Então, já que nós estamos conseguindo compreender que os museus, eles passaram a abrir, ali, o seu espaço, para que a arte pudesse ter passagem para chegar até as ruas, através do riso, através da expressão, da alegria e dos diversos sentimentos e, claro, através das manifestações. Nós temos aqui esse vídeo. A Constituição Federal prefere a liberdade de expressão para todos os artistas manifestarem, independentemente da forma, dos meios ou do governo que esteja em vigência. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Parágrafo 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo credado o anonimato. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Vejamos a street art. Esta não se resume à pintura, mas a toda e qualquer forma de expressão artística desenvolvida em um espaço público. Embora o grafite seja a forma mais comum de expressão, há também outros modos, como estêncil, poemas, colagens, cartazes, estátuas vivas, apresentações, danças e instalações. A arte urbana, além de pensar a cultura, pensa e tematiza a vida social, representa-a por meio de símbolos que devem ser interpretados. Bom, então você conseguiu compreender de fato a arte e liberdade de expressão, a arte sendo levada às ruas, através da construção de ideias, de pensamentos, liberdade de expressão, nós vimos nesse texto. Então, para saber mais, a escadaria Celarão, também conhecida como escadaria do Convento de Santa Tereza, é hoje um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Ela foi decorada com inúmeros azulejos por um artista plástico independente, Jorge Celarão. Além dessa escada, Jorge também revestiu muretas e muros de várias casas, todos com azulejos de diversas partes do Brasil, doados por pessoas admiradoras do seu trabalho. A escadaria é o princípio, a princípio era um lugar feio, pesado, visivelmente, sem atrativa alguma. Pensando nisso, o artista plástico resolveu dar nova roupagem ao ambiente e transformou com sua arte. Então, você está vendo aí a escadaria, um espaço bonito que trouxe cor, que trouxe vida, trouxe independência, você consegue perceber isso. E o mais interessante, trouxe aí características específicas do país, você consegue perceber que tem aí características específicas do país. de uma parte a outra, como o texto já está trazendo aí materiais que chegaram para que ele pudesse estar aí realizando esse trabalho. Ele consegue, de fato, trazer a expressão popular da arte brasileira, através de sua obra de arte. Bom, um outro ponto que nós vamos tocar agora é sobre a arte urbana e a ditadura militar. Primeiro, nós vimos um pouco sobre essa composição baseada em leis e, logo em seguida, nós vimos um pouco sobre como a arte na rua, a arte urbana, ela leva aí, de fato, ao conceito de arte produzido pelas pessoas. Então, como era essa relação da arte urbana e a ditadura militar? Então, nós temos aqui, de um lado, a arte urbana e, do outro, o processo doloroso da ditadura militar. No Brasil, a arte urbana surgiu em um contexto peculiar, bem diferente. Foi no período da ditadura militar, que foi também nos anos de 1970, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos da América. Desse modo, um dos motes utilizados pelos artistas urbanos, o que eles faziam justamente para que eles pudessem fugir ali daquele processo da ditadura militar? Utilizados pelos artistas urbanos, era a crítica ao governo vigente, que desagradava grande parte da população brasileira. A street art foi, no período da ditadura, relegada ao patamar de ação ilegal. Então, para os governantes da época, essa arte, ela foi levada a um patamar de ação ilegal. Colocada, portanto, a margem da sociedade para o governo e muitos críticos da arte, consideradas especialistas, a arte urbana que cunhava a baixa ditadura, deveria ser extinta por não se encontrar dentro dos parâmetros da normalidade. Que normalidade era essa? Normalidade colocada ali pelo regime da própria ditadura militar, pelo governo que estava à frente daquele processo. Ou seja, nada que viesse ou tentasse desequilibrar o governo. Então, a arte urbana que cunhava a baixa ditadura, deveria ser extinta por não se encontrar dentro dos parâmetros da normalidade. Esses artistas foram, evidentemente, proibidos de se manifestarem. Atualmente, a Constituição Federal prevê, olha aqui em destaque, a liberdade de expressão. Não podemos confundir liberdade de expressão com ofender alguém. Você precisa ter sua liberdade de expressão, mas você precisa saber o momento certo de se posicionar. Então, aqui está, justamente, a Constituição, ela vai prever o que? A liberdade de expressão para todos os artistas, independentemente da forma e dos meios utilizados, ou do governo que esteja vigente. Pode-se fazer críticas a um governo? Pode. Você tem uma liberdade, desde que você não venha, justamente, trazer acusações ali para aquele momento, acusações que não sejam pertinentes àquele determinado momento. A street art não se resume à pintura, mas toda e qualquer forma de expressão artística, desenvolvida em um espaço público, embora o grafite seja a forma mais comum de expressão, há também outros modos, como o estêncil, os poemas, as colagens, os cartazes, as estátuas vivas, as apresentações, as danças e as instalações. A arte urbana, além de pensar a cultura, pensar e tematizar a vida social, representando-a por meio de símbolos que devem ser interpretados, a compreensão ou interpretação desse símbolo pode exigir certo conhecimento histórico do momento em que viveu o artista ou do modo a qual ele se refere. Lembrando que um dos elementos da street art é a crítica social. Então, ela vem encarregada, de fato, ali de uma crítica social diante dos governantes, diante da situação, diante do quadro político, diante das possibilidades de políticas públicas e sociais que poderiam estar sendo desenvolvidas para alguém que tenha necessidade. Ao encerrar nossa aula, nós vamos trazer agora um pouco sobre a Constituição. É o trecho do artigo 5º da Constituição Brasileira, qual vai mencionar a ideia da liberdade de expressão. Diz assim, artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residência no país e a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artista, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, você pode estar procurando aí ler a Constituição Brasileira, que você vai perceber todas essas expressões, elas estão inseridas na Constituição Brasileira. Então, você tem aí justamente a ideia de que essa arte, ela se popularizou trazendo questionamentos sobre justamente essa ideia, que é aí a crítica social. Então, de um lado, nós temos a liberdade de expressão, na época em que um regime fazia com que as pessoas tivessem limitação de se expressar. Então, esse momento da crítica social, através da arte de rua, foi de grande valia e de grande importância. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, nós iremos discutir um pouco mais sobre a filosofia, sobre movimentos estéticos contemporâneos, trazendo a ideia da estética e associando isso ao ato de pensar, ao ato de filosofar. Valeu, galera, até o próximo encontro.